Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês empresa desenvolve tubo solar a vácuo capaz de produzir eletricidade quatro vezes mais eficiente do que os painéis solares tradicionais quem diria que a garrafa térmica o tubo de vácuo que contém aqui dentro dessa garrafinha fosse capaz aí de motivar os cientistas para produzir essa placa solar em forma de tubo a vácuo capaz aí de produzir quatro vezes mais eletricidade com eficiência maior do que os painéis solares tradicionais é isso que a gente vai ver agora aqui após a vinheta do canal mas antes de peço se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir para falar do sal com a galera gostando aí da nossa nossa galeria de vídeo aulas aqui sobre energia solar off grid notícias e muito mais tá com lá e taca 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 vamos ver agora a notícia completinha vamos ver agora a matéria completa pessoal empresa do Reino Unido desenvolveu uma espécie de tubo solar que atua como uma garrafa térmica e que pode gerar energia até quatro vezes mais eficaz que painéis solares comum a Naked Energy empresa que atua no mercado de energias renováveis com sede no Reino Unido está desenvolvendo um tubo solar a vácuo para telhado o produto consegue gerar energia e calor e em breve entrará no mercado de painéis energias solares dos Estados Unidos a empresa está sendo financiada pela é LM companhia com sede em Peoria e em nós sendo especialista em armazenamento de energia e micro redes nos Estados Unidos ao lado do gigante bancário berklais e a empresa de capital e risco americana Big Sky partners a LM solar uma nova divisão da empresa será responsável pela distribuição dos produtos térmicos de energia solar e térmicos fotovoltaicos da Naked Energy chamados de virtu a divisão também será responsável pela distribuição dos produtos virtuos através da grande rede de revendedores e parcerias da LM e companhias nos Estados Unidos a empresa ainda anunciou que construirá uma unidade de produção no Texas para montar a linha de de produtos virtuos da Naked Energy no mercado interno após o Senado dos Estados Unidos aprovar lei climática da administração bairro chamada de redução de inflação algumas semanas essa lei está fomentando a corrida nos Estados Unidos para geração de energias renováveis internamente como a energia de painéis solares o tubo solar é composto de duas camadas de vidro comum com vácuo no meio semelhante a uma garrafa térmica a Naked Energy afirma que seus produtos de energia solar são de três a quatro vezes mais eficientes que um painel solar comum tradicional e a LM chama a empresa desenvolvedora da tecnologia solar maior densidade de energia do mundo em seu anúncio de notícias esse tubo solar como a gente já falou possui um menor preço na sua instalação comparada aos painéis solares tradicionais a Naked Energy e afirma que o tubo e seus produtos virtuos reduz a perda técnica para atmosférico resultando em uma eficiência maior até mesmo em dias frios as placas de energia solar nos tubos são inclinadas em um ângulo perfeito para que possa ser utilizadas em telhados inclinados ou planos e também em fachadas verticais os produtos virtuos são totalmente modulares sendo assim conta com baixo custo de instalação estes também conta com um design baixo perfil que ameniza o cisalhamento do vento a empresa do Reino Unido afirma também que os painéis solares são muito adequados para edifícios com alta demanda de calor residências multifamiliares e hotéis e fábricas o Vito Hot como é conhecido aí esse tubo solar ele aquece a água apenas até 90 graus Celsius a partir da energia solar entretanto a Vito PVT uma tecnologia solar fotovoltaica e térmica para gerar eletricidade e calor por meio de um único coletor solar obviamente os tubos do Vito PVT exigem menos espaço para que se houvesse sistemas fotovoltaicos e térmicos separadamente e como foi dito essa tecnologia surge aí no momento de alta do valor da eletricidade e da demanda nos Estados Unidos e na Europa ou seja aí os cientistas buscando sempre alternativas para amenizar a demanda e diminuir os custos aí com a produção de energia Pois é pessoal quem diria que a nossa querida garrafa térmica inspirar saiu cientistas para poder gerar energia de forma mais eficiente e mais barata tubinho de vácuo aí como vocês viram no vídeo que foi rolando aí ao longo da matéria sempre aqui trazendo tecnologias informações para que os amigos fiquem antenados com o mundo da geração fotovoltaica e da tecnologia beleza chegou 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 meu povo amigo vamos tomar café que nem o amigo vai ao rei não hoje o café a garrafa foi para falar aí da placa solar no tubo de vácuo quatro vezes mais de produção foi elétrica e calor rapaz cafezinho estimulou foi muito vamos ver aí quem foi os seis primeiros cabaligeiros que chegaram no meio da massa e garantir aí seu salve nosso amigo Sérgio Hori Games de Rondônia cabalão chegou chegou Sérgio nosso amigo Márcio Lima pediu um salve para os amigos do off grid Elisa Lano e e Kiko Pires um abraço aí a todos os amigos que assistem aí ao canal nosso amigo Jorge Gilberto lá do Jornal 94 sul do Rio de Janeiro também garantir o seu salve grande abraço aí ao amigo vamos 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 que vamos meu povo quem mais quem é com ele olha ele olha ele Sérgio Ferreira lá de Trimbal São Gonçalo no Rio de Janeiro grande abraço amigo não perde um vídeo mesmo quando chega pra rádio cheguei não deixei de assistir assistir até o final meu povo ajuda o canal quem mais nosso amigo Elenito Leite Pinto lá de Orelândia no Pará grande abraço amigo e nossos amigos aí Lúcio JJ que o de Salgado em Serrito também curtindo aí a audiência do canal sempre e juntinho assistindo aí o vídeo do soft grid grande abraço a todos os amigos aí o zinho da tela final ó dá um clicadinho aí ajuda aí deixa rolar aí beleza ó uma fé